Olá meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Vocês já ouviram falar sobre o plano de desenvolvimento do semiárido? Se não ouviram, vão ouvir falar agora. Se já ouviram, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais aí. Primeiro eu quero saber de vocês, quem aí tem alguma dúvida de que o Brasil vai sair mais forte dessa pandemia do que entrou nela? Eu não tenho dúvidas. Eu confio no governo Jair Bolsonaro, confio no ministro da Educação, da Economia, Paulo Guedes, e principalmente, confio em Deus. Sei que vamos sair dessa muito mais fortes do que entramos. O plano de desenvolvimento do semiárido é uma das ferramentas que vai fazer o Brasil sair mais forte dessa crise. Esse plano, que vem sendo elaborado aí pelo governo, e que já fazia parte de planos anteriores, sendo aprimorado, juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e formando esse grande plano aí, que pode gerar até 8 milhões de empregos na região do semiárido nordestino. Agora pensem vocês como a esquerda vai ficar quando souber disso, quando ver isso acontecer. Eles não vão ficar nada felizes. Por quê? O Nordeste continua sendo a principal base eleitoral do PT e da esquerda no geral. Então eles vão ficar um pouco tristes com isso. Eu não estou nem ligando. Eu quero mais é que o povo do Nordeste tenha esse desenvolvimento. Quero que o povo do Nordeste tenha a chance de poder viver em suas terras, na sua terra natal. A pior crueldade que um país pode fazer é obrigar o seu povo a se locomover da sua terra natal para encontrar oportunidades em outros lugares, ter uma vida um pouco melhor em outros lugares do país ou até mesmo fora do país. O plano de desenvolvimento do semiárido prevê esses investimentos em torno de 22 bilhões e 400 milhões de reais. Ele prevê também a transposição de diversas bacias para alimentar o São Francisco e do São Francisco alimentar a irrigação ali do semiárido nordestino. O que é um plano muito bom. E tudo isso através de concessões, concessões privadas que vão ajudar ou parcerias públicas privadas também que vão ajudar o governo a investir sem mexer no seu caixa. Ganhando para isso, na verdade. Então, vejam só. A proposta é convergente com outras articulações dentro do governo como sertanejo forte. Que defendem técnicos do governo engajado com o PDS. A ideia central é transpor as águas das bacias de Furnas, do rio Parnaíba, do rio São Marcos e do rio Tocantins para o Velho Chico. Por meio de contratos de concessão pública. A transposição de bacias doadoras para o São Francisco viabiliza, portanto, a garantia do suprimento hídrico para o semiárido. Destaca o documento do PDS obtido com exclusividade pela Revista Oeste. Deixa eu até colocar e fazer propaganda da Revista Oeste que vem fazendo um trabalho legal. Está aqui. O plano de desenvolvimento do semiárido vai custar cerca de R$ 22,4 bilhões. O desenvolvimento propiciará, assim, a melhoria do nível de vida da população com a criação de milhões de empregos. Geração de renda e difusão de bens de consumo. Destaca um trecho. A preservação ambiental, especialmente nas áreas da Caatinga, garantindo a manutenção da biodiversidade. Além disso, o plano objetifica gerenciar o potencial hídrico fundamentado na utilização racional da água, evitando o desperdício, gerando energia elétrica e permitindo a irrigação e outros usos. O fortalecimento da infraestrutura em regiões menos favorecidas e o adensamento da malha intermodal de transporte, permitindo o escoamento da produção e facilitando as comunicações e ainda a criação de oportunidades de investimentos privados. Isso tem efeito, esses planos? Eu vou mostrar para vocês que tem. Está aqui, ó. Terça livre. Fundo de investimento judaico quer investir no semiárido brasileiro. A gestão do presidente Jair Bolsonaro, que possui confiança e comprometimento em suas obras, vem aumentando sua credibilidade diante do investimento do exterior. O governo já mantém conversas com investidores estrangeiros para viabilizar o plano de desenvolvimento do semiárido. Na quinta, técnicos conversaram com o fundo de investimento judaico, ligado a grandes famílias de Israel, que querem investir no semiárido brasileiro. Esses investidores, vejam só, em Israel, eles produzem no deserto. Produzem tanto que exportam a sua produção. Vejam vocês, no meio do deserto, eles conseguem produzir e produziram muito, utilizando técnicas desenvolvidas por eles mesmos, como o gotejamento. E lembrando que lá, um exemplo, no nordeste brasileiro, você com 8 metros, 10 metros de profundidade, você consegue encontrar água. Em Israel, no deserto lá, os poços têm mais de 80 metros de profundidade. Então vocês vejam a diferença. Além disso, nós temos um trunfo, que foi a transposição do rio São Francisco, e agora, no plano, prevê a transposição de outros rios para alimentar o São Francisco, e não correr o risco de faltar água no semiárido do nordeste. Isso é muito bom e traz confiança para os investidores. Aí você vai ver, um investidor, olha, eu tenho interesse em fazer a transposição, por exemplo, do rio Tocantins até o São Francisco. Aí o outro olha ali e fala, mas eu tenho interesse de fazer do rio São Marcos até o rio São Francisco. E com isso vai gerando investimentos estrangeiros, e o governo não vai pondo a mão no bolso. Logo, vem empresas ali e falam, olha, eu tenho interesse em desenvolver a agricultura da região. Então eu vou investir ali para vender a minha tecnologia, vou criar uma fábrica, coisas assim. Isso, uma coisa vai puxando a outra. Nossa, é necessário que a gente pressione o Congresso para que aprove esses tipos de ações do governo, que ajude a desenvolver isso. Não ficar fazendo como eles querem fazer ali, atravancar o crescimento do Brasil. Óbvio que a esquerda vê uma coisa dessa e vai falar, opa, aí não. Você vai mexer nessa parte aí, a gente vai prometer o quê para o povo? Como que a gente vai conseguir voto? Isso é uma coisa óbvia. Então nós vamos enfrentar a forte oposição dos partidos de esquerda e muitos deputados ali da região, que não vão querer o desenvolvimento, porque vai falar, olha, eu vou perder minha base eleitoral. Se esse povo aí tiver emprego, tiver renda, eu estou ferrado, eu vou prometer o quê? Aí eu vou ter que mostrar serviço, vou ter que trabalhar. Então eles ficam meio que desesperados. Por se tratar de uma obra tão grande, o fundo de investimento judaico gostou da ideia. Eles têm mais segurança em contratar uma entidade de Estado que uma entidade privada. Isso eles estão falando sobre esse fundo de investimento contratar o Exército Brasileiro para executar algumas obras, para tocar a concessão. Por quê? Eles têm mais confiança e sabem que o dinheiro é muito melhor aplicado com o Exército do que com uma entidade privada que vai acabar, olha, molha a mão de deputado aqui, molha a mão de deputado ali, molha a mão de prefeito, molha a mão de governador e vai gerando propina e com isso o dinheiro vai indo embora. Eles vão gastando mais do que eu previsto. Então eles têm mais confiança nisso, no Exército Brasileiro executar essas obras aí, tá certo? O programa de desenvolvimento do semiárido tem um grande articulador no Congresso. Trata-se do deputado General Girão, presidente da frente parlamentar mista em prol do semiárido. O congressista tem feito uma peregrinação na esplanada dos ministérios para emplacar a pauta, que pode gerar 8 milhões de empregos. Mais uma vez aqui, olha. 8 milhões de empregos. Na última semana, Girão se reuniu com o ministro das Comunicações, Fábio Ferreira, e o secretário nacional de Cultura, Mário Frias. A meta é circular por todos os ministérios. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é um dos mais requisitados. Serão visitados pelo menos 13 ministérios. Afinal, as ações previstas no plano contemplam programas existentes nas seguintes pastas. Agricultura, ciência, tecnologia e inovação, educação, comunicação, meio ambiente, infraestrutura, turismo, relações exteriores, minas e energias, desenvolvimento regional, economia e justiça, por motivos de segurança pública e jurídica. A possibilidade de implantação de mais 1,6 milhão de hectares irrigados no Vale do São Francisco faz com que os técnicos calculem que o PDS tem potencial de gerar 8 milhões de empregos, além de diversas outras ações que poderão ser estimuladas, objetivando a geração de renda compatibilizada com a preservação ambiental, que é para você calar os críticos aí, dizendo que o Bolsonaro vai estar acabando com o semiárido brasileiro, porque é provavelmente isso que a esquerda vai fazer. Então, é um, assim, muito bom esse plano, necessita de apoio do povo, pressionando os congressistas, necessita de apoio dos congressistas, interessados no crescimento do Brasil realmente, para que isso seja aprovado, que seja levado adiante e não fique só no plano. A ideia é muito, muito boa e pode trazer grandes benefícios para o Brasil e tornar o Nordeste um grande celeiro, um dos grandes celeiros do mundo, pois são vastas terras, mas que carecem de investimento e esperamos que esses investimentos estejam chegando agora e que o povo nordestino, que é trabalhador demais, minha família descende de nordestinos, são baianos, então é necessário que se mude essa história do Nordeste, deles terem que migrar para outras regiões e possam sim, se quiserem sair da sua região, maravilha, mas que tenham a opção, tenham condições de ficar, que eu creio que seria o que a maioria iria fazer se tivesse condições boas de emprego e renda na região, tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos, continue abençoando o nosso Brasil, tá certo? Até a próxima! Tchau! Tchau!